Olá pessoal, eu sou o Hugo, sou testador aqui na BlueSoft e hoje eu vou falar sobre a biblioteca Wersh Azure, que nos permite testar e validar serviço Wersh em Java. Ela nos oferece recurso para fazermos chamadas em HTTP e executá-las em conjunto com o framework J-Word. Então vamos lá. Bom, a biblioteca Wersh Azure possui uma estrutura baseada no formato BDD, ou seja, desenvolvimento guiado para o comportamento. Faremos a chamada dos serviços utilizando a sintaxe given, when ou intemp. O given é o dado, é quando passaremos uma pré-condição para podermos executar nossos testes. O when é quando executamos uma ação ou fazemos a chamada passando ou não parâmetro. E por consequência, o tem, que é o então, que é onde a gente vai conseguir extrair o retorno da resposta para fazer as devidas validações. E o que validar? Quando a gente fala de teste em API ou de um serviço, basicamente testaremos o retorno dos status, se foi executado aquela requisição com sucesso ou não. Podemos também, conforme eu já citei, fazer os testes, as validações baseadas no retorno das respostas dessas requisições. Ou seja, conseguimos extrair os valores dos atributos. Também é possível fazer outros diversos tipos de validações. A gente pode fazer extrações do content type, de autenticação de um token, validar se aquele token está correto ou não. Bom, aqui eu queria propor para a gente dar continuidade aqui na apresentação, a gente adicionar as dependências dessa biblioteca no nosso projeto Java, no qual eu tenho aqui, e fazer o uso do import e, por fim, criar um teste. teste. Então, vamos encerrando por aqui, essa parte da apresentação e vamos colocar a mão na massa. Pessoal, já estou aqui com o projeto aberto na IDE Intelligent, onde foi desenvolvido um projeto utilizando o Spring Boot. Criamos aqui uma API relacionado a cliente. Então, eu vou acessar ela aqui a partir do browser. Vou abrir aqui uma nova aba. Então, aqui é retornar os dados de alguns clientes, como nome, CPF, renda, quantos filhos tem. Podemos passar aqui como parâmetro o ID, retornando apenas um cliente. Então, a ideia é a gente incluir no nosso projeto as dependências do hash hash unit e criar um pequeno teste. Então, voltando aqui para o nosso projeto, eu vou acessar aqui o pool e já podemos ver aqui que está adicionado algumas dependências, como Spring Boot e o JUnit. Então, eu vou adicionar aqui as dependências do hash hash unit. Então, acessando aqui o Google, vou digitar aqui o REST hash unit IO. Vou acessar esse link aqui, o REST hash unit. Em seguida, vamos clicar em DOF. Em GET START, a gente vai ser redirecionado por GitHub. Aqui em GitHub, ele dá para a gente as opções aqui pelo gerenciador MABE ou GRABE. No meu caso, meu projeto foi feito em GRABE. Então, eu vou copiar essas dependências. Então, eu vou copiar aqui a primeira dependência, que é a IO do REST hash fluid. Vamos copiar também aqui a JSON patch. Vou adicionar também no nosso projeto. E vou adicionar aqui a XML patch. Vou adicionar aqui no nosso projeto. Pronto. Na versão 4.5.1, tem uma dependência aqui do Google. Então, a gente também vai adicionar essa dependência no nosso projeto. Vou abrir aqui uma nova aba e vou informar aqui no Google. Repository Mail. Vou acessar aqui o primeiro link. Então, a gente vai procurar aqui por Groove. Vou acessar o primeiro link, Apache Groove. No nosso caso aqui, vamos utilizar a última versão mesmo, que é a 3.0.9. O meu projeto é MABE. Então, vou selecionar a opção MABE. Vou copiar a dependência e vou adicionar o nosso projeto. Então, aqui no finalzinho, vou adicionar também o nosso projeto. Legal. Vou clicar aqui para fazer a importação das nossas dependências e adicionar no projeto aqui que a gente tem no IntelliG. Pronto. Feito isso, a gente já adicionou as dependências do Hashtag Suite. Agora, eu vou criar a nossa classe de teste. Bom, e o que a gente vai testar? A gente vai testar aqui a classe Service. Então, eu vou abrir aqui a classe Service e, utilizando o recurso aqui do IntelliG, clicando sobre aqui o nome da classe, aparece aqui para a gente, exibe aqui uma lâmpada. Então, eu vou clicar sobre ela, onde dá algumas opções para a gente. No caso aqui, CreateTest. Bom, com a janela aberta aqui, a gente vai estar utilizando, então, o Jam24. O nome da nossa classe de teste é Cliente ServiceTest. E aqui ele já exibe todos os métodos que existem dentro dessa classe. Então, eu vou selecionar aqui todos os métodos e quero que, para cada teste que a gente execute, ele execute antes uma configuração do Hashtag Suite. Então, eu vou adicionar aqui também os SetUp, né, Before, para ele adicionar a nossa classe de teste. Então, eu vou dar um OK aqui. Ele criou a nossa classe. Vamos ver aqui os import, né, que ele está usando aqui do JUnit. E a gente vai precisar também aqui adicionar o do Hashtag Suite. Então, voltando lá na documentação, vou fechar essa janela. Então, voltando aqui na documentação, um pouquinho aqui mais para cima, ó, a gente tem aqui, ó, Static Import. Então, aqui em Static Import, a gente vai copiar também essas dependências, né, e vamos adicionar aqui no nosso projeto. Então, eu vou alinhar aqui, clicar no Shift Tab, e vamos informar aqui, ó, Import, Static. Aqui também nos outros dois import, Import, Estatic, Import, Estatic, Import, Estatic. Pronto. Ponto e vírgula aqui no final, né, de cada linha. Pronto. Pronto. Então, aqui a gente já tem as dependências adicionadas e os importes necessários para a gente poder começar a criar o nosso teste. Vamos iniciar informando ao Hashtag Suite uma configuração inicial no qual ele deve acessar a cada teste a ser executado. Vamos precisar de passar aqui no Before o Base URI, no qual é o caminho Http 2. Barra, Barra, Local, Rush, Barra. Vamos informar também a porta, vou selecionar aqui ponto e vírgula no final, a porta, no caso aqui 8090, que é a mesma que a gente acessou aqui pelo browser, e o caminho aqui, o Base Patch, que é o mesmo caminho acessado lá pelo Brow, no caso ERP. Bom, com essa configuração inicial, a gente já pode realizar a criação aqui do nosso primeiro teste. Esse nosso primeiro teste aqui, o que ele está validando? Uma consulta, né, de cliente por ID. Então, lembra lá que eu comentei que o Hashtag Suite utiliza como formato o BBD? Então, a gente vai iniciar com a palavra guider, que é o dado, né? Então, no nosso caso, como dado, a gente vai dar como dado pré-requisito aqui, ponto, content-type, json, ponto, quando, ponto, vou utilizar aqui, ó, o recurso get, né, o método get, passando aqui, o clientes com ID 2, né, então, o que eu espero? Que me retorne o status code 200. Vamos só alinhar aqui o nosso teste, e aqui, beleza, vou só alinhar esse outro aqui, pronto, aqui, pontinho. Então, o que que tá acontecendo aqui? Dado, content-type, no formato json, quando realizada a consulta do cliente 2, então, deve me retornar aqui no status code 200. Vou executar o nosso teste aqui, ó, clicando aqui na setinha, e dando um run-by-by-id. Ele vai começar a processar, e aí a gente espera que esse nosso teste passe. Legal, aqui, ó, me retornou aqui com a gente, ó, e o teste passou. Então, vamos supor que a gente consultasse aqui, ó, o cliente 200. O cliente 200, a gente acessando aqui o URL, ó, ele não existe. Ó, código não encontrado. Então, a gente espera que o nosso teste fale, porque a gente tá esperando status code 200. Porque aqui ele tá processando novamente. E aqui ele falhou. Vamos ver o porquê que ele falhou. Falou justamente porque a gente tava esperando status 200 e retornou status 404. Então, bacana. Eu vou acertar aqui, vou retornar aqui o cliente 2, e a gente pode melhorar um pouquinho esse nosso teste. Então, eu vou melhorar aqui primeiro a nossa descrição aqui. Vou colocar aqui, então, dado, um id, um id, um id, quando consultado, então, deve retornar status 200. O que mais a gente pode acrescentar aqui? A gente pode utilizar a expressão da resposta, né? A gente enviou a requisição e a gente pode recuperar essa resposta. Então, eu vou digitar aqui, ó, a resposta. Vamos criar uma variável tipo resposta. Aqui, a gente precisa fazer um import. Utilizando aqui, o import do HTML, hash Astrored. Eu vou informar aqui, ó, que eu quero recuperar toda a resposta dessa nossa requisição. Então, aqui, eu não vou precisar mais do status code. O que eu quero, então? Eu quero extrair o response, a resposta dessa requisição. E aí, em conjunto com agora o JUnit, a gente pode utilizar uns assert equals. Então, eu vou digitar aqui, ó, assert equals, assert equals. E o que eu quero validar aqui? O status code. Qual que é a minha resposta? 200. Então, eu espero a resposta 200. Da onde? Do meu response. Então, response.status code. O que mais que a gente consegue extrair? Eu consigo extrair os atributos. Então, aqui na nossa API, consultando aqui novamente o ID2, a gente tem um atributo aqui, ó, o nome. Então, vamos recuperar aqui o nome. Vou recuperar aqui, ó, o incrível hook. Vamos adicionar aqui um novo assert, ó. Contra assert equals. O que que eu quero? Aqui, eu espero, né? O nome hook. Da onde? Da minha responsa.jsonpatch. Lembra que a gente adicionou uma dependência do jsonpatch? Agora, a gente vai usar aqui, a gente vai extrair, né, meu jsonpatch, meu getString, o nome do meu atributo. Nome. E aí, só pra efeito didático, vamos fazer esse teste quebrar pra gente ver se realmente tá retornando aqui no nosso responsa o nome incrível hook. Então, vou mandar executar novamente o nosso teste. Vamos aguardar ele processar. Ele tá processando. E aqui ele finalizou. Vamos ver aqui, como resposta, o que que ele deu. Então, aqui ó, a gente espera que seja incrível hook, que foi o que eu adicionei aqui no final, um S, né? E ele conseguiu, sim, recuperar o do nosso responsa jsonpatch, getStringNome, o hook. Então, vou acertar aqui o nome e vou pedir pra executar de novo. E aí, a gente aguarda que esse nosso teste passe. Ele tá processando. Bom, finalizou. Um teste passou. Então, a gente conseguiu, né, utilizar aqui o hashString em conjunto com jainUnity, né? Dando mais assertividade ao nosso teste. Então, bacana. Então, eu acho que a gente pode criar mais um teste, né? Pra gente poder entender melhor como é que funciona, né? As entradas, né, de dados. Vamos criar um teste para inserir um novo cliente. Então, vamos precisar enviar no corpo da requisição os dados do cliente. Então, para isso, eu vou criar aqui uma string. Onde a gente vai chamar ela de request. Bora. E vamos passar o dados desse cliente. Então, eu vou acessar aqui o meu hivion. Onde eu já tenho aqui uma estrutura. Bom, vou copiar aqui essa estrutura. E vou colocar aqui dentro da nossa variável. Beleza. Então, aqui a gente já tem o cliente a ser cadastrado. Vou só alterar aqui o nome. Vou colocar Hugo Ferreira. E a renda aqui, vamos pôr R$2500. Bacana. E o que a gente vai querer nesse teste? A gente vai também querer recuperar as respostas. Pra poder fazer as devidas validações. Então, vamos aqui. Vamos apagar o responde. Que é igual. Que é igual. Então, utilizando o BDD. BDD. Dado. Contente. Type. No formato. JSON. E. Vamos usar um end aqui. E. BODY. Vamos passar aqui no corpo da nossa requisição. Um novo cliente. No caso, a nossa variável request. BODY. Quando. Vamos utilizar, então, aqui, para enviado o método post. Cessando a URI clientes. E. Então. Vamos aqui, então. Estraia, né? Estraia, né? Estraia para mim. As respostas. Bacana. Então, aqui, vamos só fazer um avaliamento, né? Aqui, aqui e aqui. Beleza. Vamos estraia as respostas. Beleza. Então, para a gente validar a nossa resposta, a gente já viu que é o uso do acerto icons, né? . O que que eu quero validar? No nosso caso aqui, quando a gente está inserindo um novo cliente. o status aqui é o 201, então me retorno 201, me compare, me comparando com, opa, com a resposta, com o status código e, vamos comparar aqui também, certinho, o nome, espero Hugo Ferreira, do response.jsonpatch, vamos recuperar aqui, o nome, e por fim, vamos fazer uma última validação aqui, para sentir com a quantidade de filhos, eu vou colocar aqui 8, response, response.jsonpatch, .getString, filhos, para ir feito o didático, vamos deixar ele quebrar aqui, na quantidade de filhos, então eu vou pedir para executar aqui, vamos executar esse nosso teste, e no momento que ele inserir, ele vai fazer a validação, e vamos retornar aqui, 3 filhos, porque a gente está comparando com 8, , vou aguardar ele executar, o mesmo já fez o insert, vamos ver aqui como que quebrou, ó, quebrou exatamente na quantidade de filhos, que o valor atual que a gente pediu, né, que a gente, na nossa inserção, seriam 3, porém a gente está comparando com 8, , então vamos ver aqui para 3, vamos ajustar aqui, né, o nosso, o nome do nosso método aqui, dado um novo cliente, quando cadastrado, deve retornar status, .code status, né, 200, e já tá bom, vou pedir para executar novamente, vamos aguardar ele processar, e a gente aguarda agora que ele passe com sucesso, a gente acertou aqui para 3, né, beleza, nosso teste passou. Então era isso, pessoal, queria demonstrar para vocês aí, né, o uso dessa biblioteca , em conjunto com o JUnit, onde a gente pode estar utilizando, né, o formato BBB e garantindo, né, fazemos acertes dos nossos, dos nossos respostas através do JUnit. Então beleza, pessoal, obrigado aí para assistir até o fim e até a próxima.